O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto. E ele ficou no deserto durante 40 dias. E aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, o final do Evangelho da Missa deste domingo é a palavra que nós ouvimos na quarta-feira de cinzas agora. Quando o ministro derramava sobre a nossa cabeça as cinzas e dizia e nos disse Convertei-vos e crede no Evangelho. Esse tempo da quaresma é o tempo favorável do convite de Deus para que a nossa vida seja transformada, para que possamos melhorar em aspectos que com o tempo vão ficando para trás, direções que nós tomamos e que Deus está mostrando para nós que não são as direções mais corretas. Deus falando conosco, olha, isso precisa mudar, isso precisa ser transformado, eu quero agir na sua vida. E você sabe, porque você tem ouvido a palavra de Deus. Esse é o convite da quaresma. Convertei-vos e crede no Evangelho. Veja, Deus te ama, Deus me ama, Deus nos ama com amor infinito. De tal modo que esse buraco, esse vazio que existe no coração de todo pecador é um vazio que só pode ser preenchido pelo amor de Deus. Você e eu já tentamos preencher com tanta coisa, esse buraco existencial, esse vazio dentro da alma. Quantas pessoas que nós conhecemos nesse momento, uma vida desenfreada, uma vida toda atrapalhada, tentando preencher esse vazio, esse buraco infinito na alma. Esse espaço que só Deus pode ocupar. Porque quanto mais coisa você põe, maior fica o vazio, maior é o buraco, é o rombo na alma. O amor de Deus é esse. É poder entrar na tua vida, na tua história e dizer, eu tenho um conserto pra isso. Eu tenho uma resposta pra isso. Eu posso preencher esse vazio. Eu sou a resposta pra esse buraco. Você tá tentando preencher com pessoas, com dinheiro, você tá tentando preencher com vício, você tá tentando preencher com as suas ideias, e não tá conseguindo. Você tá fingindo, inclusive, que tá dando certo, mas não tá, você sabe que não tá. E quando você deita e põe a cabeça no travesseiro, e o silêncio vem com aquela verdade que só o silêncio tem, a tua consciência diz pra você que precisa ser mudada a sua vida, que a sua história precisa de um novo rumo. E foi pra isso que Jesus veio. Veja, o amor de Deus é verdade, diz o Salmo da Missa de hoje. É porque Deus te ama que Ele quer que você ande na verdade. Não adianta você tentar disfarçar, eu tentar disfarçar a minha vida com mentira. Porque Deus é verdade. O amor de Deus é a verdade. No caminho da mentira, você tá destruindo a sua vida. Você vai destruir a sua vida. Você quer plantar abacaxi e colher melancia? Não tem como. Você vai colher o que você tá plantando. Se você planta longe de Deus, é longe de Deus que você vai colher. Se você planta pecado, como querer colher a vida eterna? Aqui nessa vida, uma superficialidade, uma ilusão completa. Quando não tristeza. Quando não, decepção. E depois, e depois? A condenação. E depois a separação eterna. Que hoje você já experimenta pelo pecado no coração. Uma insatisfação existencial. que vai perdurar depois na vida eterna. Vale a pena? Viver uma vida errada? Viver uma vida longe de Deus? Por isso que a primeira palavra que Jesus dirige à multidão é essa. Convertei-vos. A imagem que eu consigo ilustrar aqui na minha mente hoje, é como se você estivesse num carro super poçante, sabe? A 200 por hora. Como mudar? Como mudar? Como mudar de direção a 200 por hora? Se você não desacelerar? Se você não, eu dizia esses dias, baixar a temperatura. E pedir a orientação de Deus. Talvez agora fica pior. O motorista, você está guiando esse carro 200 por hora, praticamente embriagado, completamente fora de si. É o caso de entregar a direção para outra pessoa. É o caso de entregar o volante para outra pessoa. Mesmo depois que ele abaixa de velocidade, que ele diminua de velocidade. É isso que é conversão. É Deus dizendo, esse carro, essa sua vida, precisa mudar de rumo. Esse carro está indo para a destruição. E todas as vezes que você tenta fazer um movimento mais brusco, o que você corre o risco é de um cavalo de pau e destruir a sua vida. Como já aconteceu. Alguns daqui que estão me ouvindo sabem disso. Que já estiveram perto da destruição completa. Porque não quiseram entregar nas mãos de Deus a direção da própria vida. A humildade que Deus nos pede é essa. O quebrantamento que eu falava domingo, lembra de Namã? Que ele precisou quebrar, quebrantar o coração, humilhar-se. É isso. Dizer, bom, eu não dou conta disso. Na velocidade que o mundo se encontra, na velocidade que as coisas estão, eu não vou dar conta de fazer uma conversão, de mudar de direção. Se eu nem sei direito para onde vai, para onde as coisas estão indo. Então, Senhor, eu entrego nas Tuas mãos a condução da minha vida. Converte, Senhor, o meu coração. Que eu creia no poder do Evangelho. Porque só o Evangelho vai me convencer. Só o Evangelho vai poder mudar a orientação, a direção da minha vida. Sabe quando é que essa direção nova começou? Sabe quando foi que Deus entrou na sua vida e deu um novo rumo para ela? No dia do teu batismo. Alguém te levou nos braços. Ou talvez você tenha ido andando. Mas seja como for. Foi ali, no batismo. É o que diz São Pedro na segunda leitura. São Pedro diz, olha, tudo começou no nosso batismo. Foi ali que a direção, a orientação da nossa vida foi dada. E Pedro compara o batismo com a arca de Noé. A arca construída pelo patriarca Noé. É interessante porque, de fato, as pessoas estavam vivendo numa vida longe de Deus e numa vida desenfreada. Casavam-se, faziam festas, estava tudo na cabeça deles com o pão bem, né? Tocando a vida. Seguindo em frente, como diz a música. Quando, na realidade, eles estavam plantando violência, semeando o mal. E nem percebiam isso. E a natureza, as coisas dando sinais. Porque o mundo vai dando sinais de que as coisas não andam bem. Não sei se vocês me entendem o que eu quero dizer. O mundo, a natureza, ela vai dando sinais de que as coisas não andam bem. É como Deus nos avisando, olha, precisa mudar alguma coisa aqui. E Deus falou com Noé. Já que ninguém o via, Deus falou com Noé. E aqui, simbolicamente, é bonito porque a construção da arca é um aviso. Enquanto Noé construía a arca, ele estava avisando. O que que Noé ouviu das pessoas? Porque ele estava louco. Quando você vive a conversão, a vontade de Deus e não a sua, as pessoas vão dizer que você está louco. As pessoas vão achar você estranho. Um peixe fora d'água, um ser esquisito, quase um extraterrestre. E a gente se sente assim. Porque o mundo está com uma cabeça, numa direção, e você está num lugar que o rio mais próximo, o mar está a 500 quilômetros, o rio a 200, e você construindo uma arca, está louco. Mas era um aviso para o povo. Noé teve dificuldade de convencer a própria família. São Pedro diz, ele conseguiu convencer oito pessoas de que vinha uma tragédia, de que viria uma desgraça, de que a natureza ia se rebelar. Os filhos e a esposa. Oito pessoas. O resto, não quis saber. E mesmo os filhos, como é difícil às vezes converter os filhos, falar de Deus para os de casa. E Noé conseguiu, mas não foi fácil. Enquanto a arca estava sendo construída, havia chance daquelas pessoas se salvarem. Era um convite para que elas viessem. Porque depois que a arca foi fechada, acabou. Alguém te trouxe, alguém fez o papel de Noé, entende? E te trouxe para a arca, para que você fosse salvo da inundação, da maldade, do pecado desse mundo. Olha aqui a arca. E até parece mesmo uma arca, eu dizia hoje de manhã, olhando bem com essa madeira, parece mesmo uma arca. Deus te trouxe para a igreja. Você entrou para a igreja pelo batismo. É pelo batismo que nós nos tornamos filhos adotivos de Deus. Nós somos perdoados do pecado original. Nós entramos para a igreja de Jesus Cristo. Nós somos salvos pelo batismo. A água que sepultava a maldade, matava os vícios, afogava o pecado, era a mesma água que fazia com que a arca flutuasse. Nós fomos salvos pelas águas. Nós somos salvos no batismo. Mas quem disse que depois de batizados, 10, 20, 30 anos depois do nosso batismo, que a gente ficou tranquilo? Depois que os filhos, a família de Noé sai da arca, o pecado ainda habita no mundo, através deles mesmos. Por isso existe uma segunda arca, uma segunda tábua de salvação. Depois do batismo, nós temos a graça de podermos confessar os nossos pecados. De dizer, pai, eu pequei contra ti. Aqui, a lembrança que eu faço é do filho pródigo. Lembra do filho pródigo? Que gastou toda a herança do pai numa vida desenfreada, errada, uma vida completamente equivocada. Você encontra com ele no chiqueiro e o dono dos porcos não lhe dava de comer nem a lavagem quando ele resolve voltar pra casa do pai. Mas ele tinha necessidade, ele sentia no coração a necessidade de confessar o pecado. Por isso que Jesus ensinou. O pecado daqueles a quem vocês perdoarem, isso é Jesus falando pros apóstolos, que seriam seus representantes aqui na terra. Jesus deixaria pessoas aqui na terra pra representá-lo. O pecado daqueles a quem vocês perdoarem serão perdoados. O pecado daqueles a quem vocês não perdoarem serão retidos, não serão perdoados. Portanto, o meio ordinário, o meio comum, natural, melhor dizendo, sobrenatural, da nossa vida ser alcançada hoje pela graça, pelo perdão de Deus, é que nós nos aproximemos do sacramento da penitência, do sacramento da confissão. O tempo da quaresma é um tempo especialíssimo pra que a gente vá até o sacerdote, até o padre e faça uma boa confissão. É o meio que Deus encontra pra alcançar a nossa vida. Por que que há necessidade de confessar, de dizer o pecado pra outro pecador? Porque a raiz do pecado é a arrogância. Lembra? A mesma palavra de domingo passado. É a prepotência. É a soberba. E Jesus encontrou na confissão, que é uma humilhação, que é um gesto de humildade, o remédio pra curar a nossa soberba. Portanto, não cabe dizer, ah, eu falo direto com Deus. Eu me entendo, eu falo diretamente com Deus e eu me entendo com Ele. Não. A cura passa pela confissão de dizer ao pai, e no caso é o padre, a palavra padre significa pai, a dizer pro pai, pro padre, pequei contra Deus e contra a igreja, contra ti. Não sou digno de ser chamado filho, e aí o pai o abraça, ele é perdoado, lavado pelo sangue precioso de Cristo, de novas águas, a renovação das águas do batismo. Quando você vai pra confissão, as águas do batismo de novo escorrem sobre você. É como se você voltasse à fonte batismal. Como não? Você volta. E o sangue precioso de Cristo te lava de novo. e você sai dali com o anel de filho. A sandália pra caminhar na presença de Deus nos pés. E o Senhor prepara pra você uma mesa, como fez o pai do filho pródigo. Pra que você possa comer na mesa do pai, como verdadeiro filho. Então nessa mesa você pode se sentar desde que você confesse o seu pecado. Desde que você diga do seu arrependimento. Desde que você abra o seu coração e derrame esse coração arrependido na presença de Deus. É claro que o perdão já é dado no próprio arrependimento. De tal sorte que se alguém arrependido de seus pecados, por exemplo agora, num hospital, alguém está lá no hospital esperando o sacerdote ir pra atender a confissão da unção dos enfermos e o padre não consegue chegar. E a pessoa parte. Ela partiu salva, perdoada. Porque ela estava arrependida. E a prova do arrependimento é que ela desejou um padre. Ela desejou confessar os pecados. O que ela não teve foi a oportunidade, a ocasião. Mas ela já estava em graça, já estava em perdão. Já estava na presença de Deus. Meu irmão, a quaresma é tempo da confissão sincera de que nós precisamos de Deus. De que Deus precisa tomar a direção da nossa vida. Que Ele precisa dar uma guinada na nossa história. Conversão na nossa história. Ah, mas padre eu estou vivendo numa vida que é um verdadeiro deserto. Meu irmão, Jesus estava no deserto. Tentado por Satanás. Mas o texto do Evangelho diz que os anjos o serviam. Que no meio daquele bafo de hálito quente do deserto, chão escaldante, feras, imagina, serpentes, escorpiões, um ambiente inóspito. Como é inóspito o teu lugar de trabalho, talvez? Como talvez seja inóspito a tua vida financeira? Como talvez seja terrível hoje a tua casa passando por uma crise? Eu não sei qual o deserto que hoje você está vivendo. Eu sei que Deus habita ali onde você está. Deus te visita. O texto diz que ele era tentado por Satanás, vivia entre animais selvagens, mas os anjos vinham em seu socorro. O serviam. E Jesus mesmo no mais terrível do deserto e da tentação nos mostrou como é que se vence o mal, como é que se vence a tentação, como é que nós vencemos a Satanás. Permanecendo firmes na fé e no nosso caso confessando, Jesus não, porque não tinha pecado, mas nós pecadores, confessando o nosso pecado e pedindo a Deus a sua misericórdia para nossas vidas. Senhor nosso Deus, aqui estamos. Coloca no coração de cada irmão, irmã, presente nesta Santa Missa. o sincero arrependimento dos pecados, o desejo de uma confissão bem feita nesta quaresma, a conversão do coração, a mudança de vida. É o que pedimos por teu Filho Jesus na unidade do Espírito Santo. Amém.